o que é que eu tô entrando no lugar para pagar mesmo vai dar um tapa na fundinha do anão aproveita que eu tomei o melzinho e aí 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 como é que eu vou falar com medo de tomar isso aqui depois de ser tomando um preto ensina pra ela como sente o sabor do sal sem ter o sal tu não sabe essa técnica? tipo assim, se tu fingir que tem um saleiro invisível eu tô ligada, eu não sou besta pensa que eu não tô ligada como é que faz sal? ela me bateu você não sabe? é uma técnica antiga era da época dos almoçapens os almoçapens usavam muito naquela época porque naquela época não tinha muito esse negócio de tecnologia eles faziam assim você imaginar um saleiro invisível imagine que tem um saleiro e aqui tem um saleiro tem sale aqui, imagina aí se você fazer assim, abrir a boca você vai sentir o cheiro do sal o cheiro não, o gosto vê se funciona é sério caraca, a real eu não tô entendendo eu não tô entendendo os almoçapens é só fazer isso daí obviamente é muito poluída isso é preconceito como assim poluída? eu não entendi o que ela pensou eu não entendi porque tipo, os almoçapens naquela época eles não tinham muito mantimento eles tinham que ir aqui ó imaginar e já saciava né tipo, era difícil tinha comida, como que comia assim por sal? o sal acho que veio primeiro o sal ou a perda? o meu Deus ovo ou a galinha tu acha que veio qual primeiro? eu acho que veio a galinha mas como a galinha apareceu? porque Deus do outro lado é, porque eu acredito em Deus daí na minha teoria da galinha mas é um negócio muito pessoal isso é, pra ficar nessa o ketchup o ketchup antes era feito pra tirar o sabor ruim das coisas o ketchup era feito pra tirar o sabor ruim das coisas você sabia? esse molho e tal se você fizer hoje em dia você ainda consegue sentir o gosto ketchup? não, faz é tipo tudo psicológico ai gostoso experimenta já o morador de rua faz isso direto bota, corte já dá um corte já já a gente vai beber vai mano, faz teu nome aí esse mini homem aqui ontem foi brincar de bebê mané tombou, vomitou tudo aqui no chão é filha, a gente tava vomitando na casa do papai o que que brinco foi ele? é a galinha dele é uma pirada nele tá zoando esse bicho o que foi ontem? isso é preconceito usar o cara só porque ele é pequeno mas a ver quando tu entra nos lugares tu paga nem a filha? olha o tamanho da... só pra agregar, só pra agregar olha o tamanho da cabeça do anão não, todo anão é bundudo, já percebeu isso? vai, você acha que só as mulheres dão uma voltinha ou não? só veja dá uma voltinha ou não é pior que é bonitinho senão não pode dá um tapa pode? pode? vai dar um tapa na voltinha do anão aproveita que eu tomei o melzinho ai chamou pro abate e ai anão? tá suave dessa pinta ai já viu falar do melzinho ou não? já ele tomou ai, vai dar um tapinha no seu bumbum só pra ver se tá funcionando o melzinho pra ver se deu uma agregada dá um tapinha no seu bumbum dá um tapinha no seu bumbum dá um tapinha no seu bumbum é isso ai anão olha aqui ó olha o estoque do Toguro vem aqui dar uma olhada dá pra dar pra duas minhas né aqui pega a vila funda dele tem uma novidade aqui pode me mostrar tudo olha aí o Toguro tá andando pra um tanah então será que tem maldade aqui mané? trava um pouquinho será? não, não, mais nada tu vai me matar não, não, não outro vídeo quer matar meu conteúdo essas duas? olha já tá me matando ai eu tô pra frente cara tá pra ser tipo a linha chileira não pode ó chama a polícia sabe o que é isso pai? lutando contra o ecossistema o que? o que? pra quem não entendeu vai estudar um pouquinho porque tá na história tá na história quem jogar no Google vai saber é o que aqui pai? quase de amendoim agora que tá vindo aqui ó logo da maçã marom só tem publicidade nessa casa né? é um merchamei mesmo né? tem uma bet aqui também vem ver a tapioca vem ver a tapioca se liga ó os pré-treino pré-treino tá quem não tomou tem que incentivar a galera pra comprar tem que incentivar a galera compra lá família compra lá dá uma moralzinha pro Toguro dá uma moral pro Toguro aí que ele merece moleque é batalhador caramba esse daqui é gigante isso é genial tá? isso daqui é a tapioca da mansão ó pessoal deixa fortinho já ganhei a minha tapioca da mansão tapioca é bom pra comer com queijo com queijo com queijo goiabada tudo goiabada de banana marmelada de marmelo ai tô gostando desse lugar velho da maneira a casa do Toguro mesmo aqui aqui é o estoque das coisas dele ali dos patrocínios das marcas dele que foda ai tem até água aqui é isso aqui é a geladeira dele água é água mas pode assinar do Thiago não comer os alimentos da minha dieta meteu essa tu! nossa essa foi nova Toguro raralhe dei meteu essa certa ai oieme ó pode comer o que vocês quiserem tá maluco velho ela é a geladeira dele pode não a mean vai vaza Tinha um aviso aqui, mas é na cantiga Não, eu achei agora Vamos pôr na geladeira, vai? Do nada, eu vou passar também aqui Quem vai que botou? Oxi, do nada Ah, e tem até alpiste pra passarinho Ah, alpiste? Tô falando que é uma luta contra o ecossistema Os animais adores Mas é isso, galera Acompanha aí, muita novidade vindo Acompanha aí, acompanha Acompanha, dá uma semorãozinha pra nós Ó, zero a dez, quanto é que você gosta do energético? Zero a dez? É Dez Dez? Não, não precisa também... Sem pagar muito sapo Sem, o Guru não merece essa moralzinha toda Vou dar onze Tem que pagar um sapo, né? Tem que pagar um sapo Mas pior que é bom, né? É bom que salvei Melhor que o outro lá Mas o Jin, a gente tá em fase de teste Ainda teve um lá que eu mostrei pra ele Ele não curtiu E esse feedback é bom Mas por isso que a gente não lançou ainda Quando tiver bom, lança É isso aí Esse daqui tá ótimo Mas é isso, rapaziada Tamo junto Tchau 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 E aí